o pessoal do youtube olá primeiramente quero dizer boa noite a todos vocês eu queria falar pra vocês pessoal que eu tô sem ideia pra tá fazendo vídeos por enquanto eu tô sem ideia mas até amanhã parei pedindo a minha tia talvez vou comprar algum ingrediente algumas coisas vou ensinar vocês dicas de bolinho de chuva beleza vou trazer algumas coisas diferentes aqui no canal eu quero tá pedindo pra vocês deixe aí no comentário o que eu posso tá fazendo aqui no meu canal que eu tá liberando um vídeo pra vocês aí beleza pra vocês deixarem no comentário aí o que eu posso tá trazendo pra vocês é desafio alguma coisa trollagem alguma coisa me ajuda aí pessoal que olha tá duro em negócio tá complicado pra mim entendeu o que eu pedi a vocês a todos que tá sempre aqui vindo aqui no meu canal comigo beleza e você que vem todos os dias comigo aqui eu sei que o diabo ele não tem poder pra minha vida mas Deus ele é poderoso entendeu enquanto eu tiver o canal no youtube ele vai sempre estar disponível a tudo entendeu então eu queria pedir pra vocês que eu tô sem ideia eu não tô com a cabeça boa gente eu tô meio assim hoje eu tô meio confuso algumas coisas é muito problema entendeu e olha eu peço perdão você tá aos meus amigos lá tá aprontando o Gustavo vídeo pra gente transatinho na live eu era só isso aí eu ia falar pra vocês deixe no comentário abaixo aí porque eu tô sem ideia e não tem uma ideia boa do que eu posso tá fazendo aqui no meu canal eu ia falar pra vocês deixar nos comentários de vocês aí o que eu posso tá trazendo no youtube aqui beleza se quiser me ajudar ajuda aí beleza assista o vídeo beleza inscreva no canal deixe um comentário aí e beleza tá bem só isso e tem uma boa noite deixe um comentário último vídeo tá bom e deixe o joinha deixe o gostei tchau pessoal